Eu sou o Plínio. Essas aqui são as coisas com as quais eu tenho investido por uma parte do tempo. O DJS, o JavaScript, o Lúcio é uma linguagem que eu percebi, meu filho, o Sabino, minha esposa, o Alberto. A principal motivação veio nesse post do Lando Vieira, onde ele captou que existem mais pessoas preocupadas em aprender CoffeeScript, Tarte, JQuery, do que realmente aprender o básico, que seria o JavaScript. Tem muita gente no mercado aí falando, ah, é o programa JQuery, eu sou o programador JQuery. Aí você pede para escrever alguma coisa no JavaScript, pega algumas, alguns fundamentos e a pessoa me dá aquela gaguejada, assim. Então, eu estou aqui para apresentar alguma coisinha aqui. E, acredito que vocês saibam, mas é sempre bom dar uma área passada. Esse rapaz aí, eu não sei exatamente quem está mostrando o tamanho, é o Bernard Eich, abelido do nosso colega em QMX. Ele criou o JavaScript em 1995, trabalhando para Mozilla, que na época, ele queria uma linguagem, na verdade, ele teve 10 dias para implementar o core da linguagem. Então, ele queria alguma coisa que fosse parecida com a sintaxe do Java, que era uma, que estava tendo um boom na época, mas que também rodasse dentro do browser, sem você ter que instalar nada, sem ter que instalar uma máquina virtual, sem ter que fazer download de nada. Inicialmente, o JavaScript se chamava Mocha, que, assim como o Java, também é um tipo de café, é uma quadra para você tomar café. Você nota aí a ideia inicial deles de ter essa severança com o Java externamente. Depois, passou a chamar LiveScript e, por último, adotar o nome JavaScript, mas por questões de marketing mesmo, para se aproximar com o Java, apesar de não ter quase nada a ver com a linguagem Java. Em 1996, foi submetido ao ECMA e passou a, onde o ECMA passou a cuidar da padronização do ECMA Script. A partir do ECMA Script, você tem o JavaScript atual, você tem Action Script, você tem uma série de linguagens muito parecidas no mercado. Quem é que teve pagininha no HPG ou no Geocities? Pois é. Vocês lembram o que era o JavaScript na época, né? Você entrava na pagininha, tinha um homem martelando, página em construção, ficava eternamente em construção, informe aqui seu nome, aí você ia me formar o nome, ele te dava um define. Isso aqui era o JavaScript que a gente usava há muitos anos atrás. O problema é que... Eu também já tive pagininha no Geocities e no HPG. O problema é que o JavaScript ficou marcado com aquela imagem. Ah, JavaScript é só para você botar a animaçãozinha na tela, para você botar um relojinho seguindo o cursor do mouse, para você fazer todas essas bobeirinhas do Holander Fire de Holafuano. Ah, JavaScript é muito mais do que isso, inclusive é uma das linguagens que eu mais, que por mim me parece que eu mais gosto e quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que tem um campo gigantesco e inexplorado. Por definição, o JavaScript é uma linguagem dinâmica, o que significa, esse rapaz aqui é o que a gente vai falar dele daqui a pouco. Nota-se, aqui eu estava fazendo uma explicação lá para o Yahoo, onde ele estava mostrando as bases do JavaScript. Eu vou mostrar para vocês que o JavaScript tem muito mais de Scheme, que é um dialecto Lisp, do que realmente de Java. Java tem mais um nome do que realmente... O JavaScript é uma linguagem dinâmica. Todo mundo aqui trabalha com Ruby ou... Mas com Ruby sabe como é que funciona. Ele faz inferência de tipos, você não tem que declarar um tipo. Ele permite você executar um string com evalto, ele permite que você altere objetos em tempo de execução, a gente também deve fazer isso mais para frente. E em alguns lugares diz que JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Eu não vou entrar no método da questão, mas o Ruby tem um esforço para lidar com tipos, para evitar acerções suspeitas bem maiores do que o JavaScript. O JavaScript é bem mais tolerante na questão de misturar tipos. Aqui, nós temos o JavaScript também, nós temos uma comparação com o código no JavaScript, eu estou criando aqui uma base de carro, Pestinha, que ela tem dois métodos, buzinar e andar, vocês estão conseguindo enxergar bem? Tá, tá ligado? E aqui, como é que você define, como é que você declara esse objeto? Note que não existe um conceito de classe em JavaScript. Tudo é uma função. A função é um tipo de inspeção de objeto, e também mais pra frente também, que é um tipo que você vai usar um tempo pequeno que você mais usa para o JavaScript. E aqui é o equivalente do Java. Note que daqui pra baixo é exatamente o mesmo código. Justamente porque no Java você trabalha com o conceito de classes. E... Agora, agora ficou bonito o negócio. Uma das coisas mais estranhas, pra quem não está habituado, e mais bacanas também, é a sua produtivação no JavaScript. Como vocês viram naquela outra imagem, o JavaScript vem também de uma linguagem chamada Selfie. Selfie é um dialeto... Na Wikipedia, vocês vão ver isso como um dialeto extremo. É um dialeto bem modificado, assim, do Smalltalk. E... Como funciona? Não tem o conceito de herança. No Java você tem Ruby, no Python, você tem a classe filho, estende ou herda da classe pai, da classe mãe, que seja. Qual for, mesmo que talvez nem exista, nesse caso aqui, a gente criou, a gente está usando aquela classe carro, do exemplo anterior, ela não herda de ninguém, não esteve o protótipo de ninguém. Aqui, a brincadeira é a seguinte, se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que eu não declarei quantas portas tem o carro, ele simplesmente buzina e anda, porque nós dizemos que não o carro de São Paulo, se o São Paulo ele só buzina e para. Aqui, eu criei um Gol e um Veloster, eu mandei exibir quantas portas tem cada um, não tem porta, ele simplesmente, no outro jantar esse ele vai dar aqui no... ele vai retornar simplesmente vazio, no console do Chrome ele retorna o Defining. Eu acessei o portótipo do Gol e defini que ele tem 4 portas. Olha que interessante, eu mandei exibir quantas portas tem o Gol, ele passa a ter 4 portas. Quando eu mandei exibir quantas portas tem o Veloster, que aqui não tinha, ele também tem 4 portas. Onde você vai usar isso no mundo real? Imagina que você tem um Array e você toda hora tem que ficar escrevendo o código para verificar se o Array está vazio, supondo que isso não existe no JavaScript. Você pega o seu Array, pronto.isempt e coloca aqui o seu código, retornar true, falso e tabulei e for 0. A partir daí, todos os Arrays que você tiver na sua aplicação terão aquele método isempt. Outra brincadeira, eu botei aqui que o número de portas do protótipo do Gol é 4. Quando eu mudo aqui, o número de portas do Veloster para 3, que para mim é uma coisa bem estranha, o número de portas do Gol continua sendo 4, ou seja, ele manteve o encapsulamento. O fato de eu alterar o objeto aqui, por eu ter criado o protótipo, não vai estragar lá na frente. Então pode estar tranquilo que isso vai causar muito efeito colateral. É bacana, você sempre estender strings, listas, isso limpa muito o seu código, a gente vai deixar bem mais limpo. E aqui, a parte que eu mais gosto do JavaScript. JavaScript é funcional. É funcional, não tão funcional como o Haskell, mas a gente pode muito bem comparar ele com o Lisp. Inclusive, o Dr. Gary Schiele, que é o cara que criou o Scheme e o cara que ajudou a criar o Comum Lisp, que são dois principais dialetos de Lisp, é um cara que participou também dos primórdios do JavaScript. Então, conforme você começa a estudar o JavaScript, você começa a ver muito da mão do cara no modo como o JavaScript funciona. Aquele cidadão que estava fazendo a apresentação é justamente o senhor Douglas Crawford. Se alguém aqui lembrou, se alguém que jogou o Lisp, lá nos primórdios dos jogos de computador, ele foi o principal desenvolvedor desse jogo. É também o criador do Yahoo, do Wii. E... Não sei o que dizer, mas com certeza ele estava com a mãozinha lá no meio. E era do Jason também. Do Jason também. O cara é prato, basicamente. Aqui eu criei... Aqui eu vou fazer a comparação do Scheme. Esse aqui é o exemplo mais simplesinho que eu encontrei para mostrar para vocês, de como você pode passar funções como parâmetros. Qual que é a principal coisa que vocês precisam saber sobre programação funcional? Quando vocês trabalham com uma linguagem orientada de objetos, como é o caso do Java, do Ruby, vocês podem passar objetos por parâmetros. Como se fosse uma variável, como se fosse um número normal. Se você adaptar para isso uma função, ele primeiro vai avaliar essa função, vai executar essa função e vai passar o valor resultante para dentro da função que está chamando. Com programação funcional, você consegue passar a função propriamente dita para dentro de outra. Quando isso acontece, você chama de High Order Function. O nome é bem mais feio do que realmente significa. O nome assusta, sim, mas é muito simples. Aqui eu criei esse Defile Calculate. Estão criando uma função, nada de excepcional. Que tem como parâmetros, operador, valor 1, valor 2 e ele simplesmente executa, operador 1, exatamente o que eu estou fazendo aqui no JavaScript. Inclusive, para explicar a Scheme lá na empresa do meu trabalho, para os meus colegas, eu sempre fazia um código de Scheme e um código de JavaScript. Para elucidar melhor, para você não dar uma campanha de tanto de sintaxe. E deu bastante resultado. Então, aqui basicamente o que está sendo feito? Eu cria essa função Calcula, que recebe três parâmetros. Eu executo um dos parâmetros como se fosse uma função passando os dois valores. Aqui eu criei uma função de soma, uma função de multiplicação. Exatamente o que acontece aqui. E eu mando calcular a soma de dois e três. Ele vai me retornar a cinco. Eu calculo a multiplicação de dois e três e ele me retornar a seis. Se vocês prestariam atenção aqui, tirando a questão das chaves, que é uma herança do C, uma herança do Java, você vê que as coisas são realmente muito parecidas e o funcionamento é exatamente o mesmo. Por isso, o pessoal recomenda, depois de vocês tiverem um tempinho, dá uma pulsar bem nisso, porque valia muito a pena. Aqui hoje eu começo a fechar com bruxaria. Assim como você pode receber uma função como parâmetro para dentro do JavaScript, você também pode fazer que a função retorne outra função. Isso também é uma forma de hierarchy of function. Nesse caso aqui, eu estou usando um conceito também, que é outra palavra sustentadora, chamada curry. Vocês vão ver que o resto usa isso o tempo inteiro. ou melhor, não vejo que ele dá mal na cabeça. Eu criei uma função que retorna outra função. Aqui, eu estou jogando, eu estou criando um AdFive, estou jogando um valor de 5. Nesse valor aqui, x, ele fica guardado dentro dessa função anônima. Chamamos isso de cruiser. Lá na frente, eu simplesmente chamo um AdFive de 10 e vai retornar 5. Se eu botar um AdFive de 5, ele vai retornar 10 e assim por diante. Então assim, para quem não tem o primeiro contato com programação funcional, isso aqui é meio assustador. É meio que uma bruxaria, mas o JQuery se baseia muito nesse tipo de coisa. Um tanto no exemplo anterior, como nesse aqui. Aqui. Esse, essa funçãozinha aqui, é executável, seria equivalente ao Onload do DOM, executa qualquer coisa. Note que aqui, isso é uma função e eu estou passando uma função anônima como parâmetro lá para dentro. Quando eu carregar o DOM, ele exibe essa mensagem apresenta aqui. Evento, a mesma coisa. Não faz sentido eu jogar uma função para ser executada lá na frente e ela ser executada na hora que você está iniciando a sua aplicação. Então, eu estou passando essa função como parâmetro que ele vai guardar e quando eu clicar qualquer coisa que tenha essa classe, cliquei aqui, usando esse seletor, ele vai entrar nesse textinho. Até aí. Tudo bem, pessoal? Estou indo muito lá. Estou... Se... Uma das reclamações... Não é uma brincadeira, só que eu fiz para vocês. Uma das reclamações do pessoal que mexe com isso, que eu tenho contato com isso, é que tem parênteses demais. Particulismo altável, pessoal reclamando que tem colchete demais. Isso aqui é JavaScript. Isso aqui é válido e executa. Aí vocês têm uma real noção do quanto eles são. JavaScript é muito mais Lisp do que Java. Tem uma história de que JavaScript está para Java, assim como Ham está para Hamster. Então, é bem isso. Outra coisa também que eu te juro, nunca vi isso num código, num código mediano. Nada de luta. Tratamento de exceções. O JavaScript, a partir da versão 3, do Ecma Script 3, a gente está no Ecma Script 5 e já foi lançada a expressão do Ecma Script 6, que é muito parecido com o Power Script. Ele permite que você tate exceções. Então, não existe esse método causa ou erro. Ele vai imprimir isso aqui. Causa ou erro não é definido. Isso aqui é muito bacana quando você depende de recursos externos e não pode quebrar o seu script. Aí tem duas formas de você fazê-lo. Você pode retornar um status assincronamente ou você pode simplesmente botar um precast no modo Java antigão lá e tal do barco. O JSON é talvez a forma mais simples de você transmitir, de você gravar, de você pegar de volta objetos em JavaScript. A gente tem muito banco no SQL, no SQL, que usa JSON para persistência ou usa uma forma de JSON, Bison. Ou seja, eu tenho visto alguns casos onde a reivindicação AJAX retorna para você um XML. De repente, retornar um XML é muito bacana se você está usando um Flex, se você está usando um Flash, que ele já tem bastante parte. Se você está trabalhando direto com JavaScript, retorna o JSON, porque a partir do momento que ele lê esse JSON via JAX, aquilo já vê o objeto automaticamente. Então, você consegue... Você consegue tratar isso aqui... Isso aqui é uma notação JSON. Você consegue tratar isso aqui como se fosse um objeto normal. Se a gente jogar a esquina variável X, você bota X.nome e ele já te retorna o objeto. Ele permite X entre colchetes com espaço. Você consegue colocar qualquer nome em chinês, usando unicode, o que você quiser, ele funciona. E permite também você colocar objetos dentro de objetos. Isso aqui não tem jeito. Quando você desenvolve um plugin para JQuery, por exemplo, você por padrão tem um objeto JSON logo no início com as configurações padrão. E, às vezes, isso aqui fica gigantesco. Outra concepção errada, além daquela questão do online defining, aquela questão do... Aquela má impressão que a gente acaba usando no JavaScript. O JavaScript está em todo lugar. Você pode usar o JavaScript no Gnome 3. O Gnome Shell usa JavaScript pesadamente. O... O... O KDE4 usa JavaScript. Isso que eu estou dizendo no gerenciador de janelas. Não estou dizendo dentro de um browser, dentro de um... Dentro de uma aplicação web. O Windows 8. O Windows 8. O Windows 8. O Windows 8 também, né? Eu estava em dúvida se o Windows já estaria... Ele vai estar nessa aí, mas... Bom saber. O... After Effects. After Effects. O MacOS, se não me engano, também, na parte de interface gráfica dele. Se você quiser desenvolver uma extensão para o Chrome, você vai usar o JavaScript. Node.js, que é para você desenvolver aplicações para servidor. Então, assim, o... A quantidade de aplicações para o JavaScript é realmente gigantesca. Então, isso aqui é uma discussão que a gente teve lá na empresa. Ah, na próxima... A gente precisa fazer uma aplicação, vamos usar Scala, vamos usar Closure, vamos usar... J Ruby, vamos usar... A linguagem que for. E aí eu falei, por que a gente não usa JavaScript? Se você usar o Rhinos, se você usar o DINJS, que é para falar de uma coisa mais nota aqui, você consegue fazer uma aplicação Java, do começo ao fim, programando puramente JavaScript. A gente tem uma pergunta no comentário. Eu vi uns artigos do... Eu li uns artigos do outro dia desse David, de Croft Order, o cara ancião do JavaScript, e tinha um senhor falando de esse tipo de variáveis, de tentar diminuir ao máximo, que variáveis fiquem globais, para que outras coisas na sua aplicação não prejudiquem ou sobreescrevam funções, variáveis, que seja, tem lá. E uma outra coisa que eu li também, desse mesmo cara, é sobre esse lance de sobreescrever, acionar métodos, tipo no array, no string, que são personativos do JavaScript. Isso é considerado uma boa prática, ou depende do uso que funciona? Porque é meio perigoso, né? Tipo... Olha... Oi? Perfeito. Você merece. A questão de você limitar o escopo, se eu estiver na parte da travação, aí você me fala. Senão eu vim parecendo o problema, né? Esse negócio de você reduzir o escopo da variável, isso é uma boa prática em qualquer linguagem que você use. Você tem que declarar o escopo da variável sempre no mínimo, no menor escopo possível, exatamente para você evitar efeitos colaterais, para você evitar o uso de variáveis globais, para você evitar que alguém mexa na sua gaveta e faça uma bagunça onde não deveria. Sobre você estender objetos nativos, se é uma boa prática, o Ruby faz muito isso, ele permite você fazer isso também. É perigoso? É perigoso. Mas, pelos testes que eu fiz, no caso lá do carro, eu criei um protótipo com o mesmo nome do método que eu já tinha na classe filha. Ele desconsidera aquele método do protótipo e executa o método filha como se você estivesse sobrescrito. Então, as chances de você pegar um método que funciona na string e sobrescrever e acabar quebrando todos os outros strings, logicamente, se você está fazendo isso e viu que não funciona, você vai dar um passo para trás. Mas, as chances de você quebrar a linguagem plus são realmente muito pequenas. É que nem o exemplo que você deu do array lá, né? Tipo, supondo que não exista um método que faça isso no JavaScript. Porque eu tropeei já numa equipe que fazia muita interface web. E aí tinha um cara que manjava o JavaScript, não, eu sou um cara e tal, e ele usava muito protótipo. E aí, tipo, adicionava funções, por exemplo, para verificar se um array está vazio, ele ia lá, tipo, criava uma função empty e aí fazia uma validação, tipo, se é nul, se não sei o quê, fazer um monte de if lá. Sendo que você pode usar aquele método nativo do array ao length para saber quantos tem lá dentro, para saber se está vazio ou não, né? Então, é meio que, também, como dá muito poder, às vezes, inibir, tipo, os programadores de estudar a linguagem, vê se tem alguma coisa nativa que já faz aquilo, né? Um problema que a abordagem para o protótipo tem, é o mesmo problema que nós temos no Ruby, quando você começa a injetar métodos, injetar módulos dentro de uma classe, chega uma hora que você fica completamente perdido, você, peraí, onde é que foi declarado isso aqui, se eu não estou vendo? Foi declarado isso num outro arquivo, lá longe, que fica chato. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, para você criar um código bagunçado, um código difícil de ler, assim como usando funções anônimas, como você, como eu demonstrei aqui, realmente fica muito fácil. Mas, isso também, em qualquer linguagem. Tem uma coisa que eu faço, vou até recomendar para vocês. Está aqui. Isso aqui, especificamente. Isso aqui, conforme a sua aplicação vai crescendo, isso aqui vai virando uma salsicha, vai virando um espaguete, que fica nojento de ler. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Isso aqui é uma função anônima, não é? Dá o nome para essa coitada, dentro lá do seu arquivo .js, e aqui você simplesmente chama, sei lá, nome da minha função, fechou. Acabou. Quem vai abrir esse código, vai olhar e falar, vai iniciar e vai executar isso aqui, tudo bem, tudo certo, hein? Tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta? Com relação a fechar o escopo, eu acho que tem uma questão até de segurança. Inclusive, às vezes você tem um site muito grande que executa a JAX e você não quer que um cara, sei lá, mal intencionado, que pode dar uma olhada rápida no console e veja suas funções e sei lá. Executa a JAX que adiciona ponto no jogo e tal, e ele vê isso rápido. Se você enclausurar isso em uma função que executa, nunca vai ficar visível com o cara, só se define no window. Exatamente. Outra coisa também é que eu fiquei muito surpreso, né, com saber que dava para usar aquela anotação list para executar funções. Dá, é. Eu não recomendo, mas para quem gosta assim, de repente dá até para dar um susto no colega, fazer um joguarei assim na apresentação e fica bacana. A questão de usar o mínimo escopo possível também pesa muito na performance. Quando você define uma variável, quando você chama uma variável, uma função ou qualquer coisa no JavaScript, ele começa sempre buscando do menor escopo para o maior. Então, aquela palavrinha var que a gente acha que é bobeira, se você estiver programando para web e não usar var, ele vai jogar tudo isso dentro do escopo do objeto window, ele vai começar a procurar no seu escopo, no escopo acima, no escopo acima. Então, ele vai perder muito tempo até chegar lá em cima e encontrar no window. Então, tem a questão de performance também que ajuda muito, isso é sempre o melhor escopo. Mais alguém? Eu só queria comentar um negócio a respeito de abrir classes. É uma questão de abrir classes. Isso é uma coisa natural em grupo e... Mas tem uma coisa que é assim... Por que é natural em grupo? Porque, no final das contas, a linguagem, ela é feita, digamos assim, para adultos. Então, assim, você está brincando com uma ferramenta power tool, assim. Então, você está brincando com uma furadeira. Você pode furar a parede, você pode furar a mão, você pode furar o pé, você escolhe. Mas a linguagem em si, ela não vai te atrapalhar, ela não vai te bloquear e impedir que você faça essas coisas. Isso é uma questão de maturidade da linguagem e da comunidade que está envolta. Muita gente falava, até pouco tempo atrás, que o Mook patch no Rails era um absurdo, não sei o quê, que não devia usar e tinha um monte de malquice. Hoje em dia, todas as pessoas que a gente vê as coisas que são... Tem um monte de Mook patch no Ruby, né? E no frameworks e tal. Isso é extremamente controlado. Então, raramente você vai chegar e vai achar uma biblioteca que você vai fazendo Mook patch quebrando um monte de coisas. A própria comunidade se organizou informalmente para fazer com que as modificações no core não bagunçem tudo. Então, quando você vai usar o Rails, vai usar o Active Support lá na vida, e está tudo organizado no modo como você faz extensões de classe. Então, no fundo, mudar as classes padrão da linguagem ou então estender elas com coisas novas, desde que feito com boas práticas da comunidade, não há uma coisa tão perigosa. Ela é mais perigosa na teoria do que na prática. Normalmente, você não vai usar um código de um cara que você não conhece ou que você não sabe ser bom, mas pelo menos você não deveria. Então, ao longo do tempo, você vai sabendo, aprendendo o que você pode usar e não, sem quebrar nada no seu código. Mas aí é uma questão muito mais de comunidade do que da linguagem. A linguagem a gente deixa fazer o que você quiser. A questão é como é que você usa as bibliotecas e a comunidade para fazer o favor. também no URB e agora no JavaScript tem-se muito a cultura, o JavaScript está criando-se a cultura dos testes. Então, se você quebrar e escrever o teste, o teste vai acusar rapidamente. Mais alguma pergunta, pessoal, para encerrar? Não? Obrigado aí, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.